Dois vereadores falaram após a sessão de ontem à noite na Câmara Municipal de Santa Rita do Araguaia. O vereador João Batista de Oliveira falou de um ofício apresentado para a criação de parques infantis no município. Hoje eu fiz um ofício, pedi para fazer um ofício para que o prefeito providenciasse um parque infantil ali na praça Quincabar e também lá na Morada do Sol, perto do bairro Bela Vista. Porque as mães ficam fazendo academia e as crianças não têm onde brincar. Então é muito bom um parquinho para as crianças porque as mães ficam despreocupadas. Porque enquanto elas fazem academia, as crianças ficam no parquinho, fica muito tranquilo. Então vou cobrar o prefeito, fui para os vereadores, o vereador aprovou. Eu acredito que o prefeito vai olhar com carinho e vai providenciar esse parque infantil para as crianças lá na praça Quincabarro e também aqui na Morada do Sol. Porque é muito bom um parque para as crianças aqui na nossa cidade. O vereador Demerval Carvalho de Freitas falou sobre as principais discussões na sessão. Nós tivemos uma sessão bastante tranquila, por sinal. Tivemos um projeto que veio do executivo para que fosse autorizado a abertura de crédito para pagamento de custas judiciais de algumas pessoas que entraram na justiça contra o município. A gente até achou estranho, né? Há 11 anos já que esse processo tem andamento. Agora o juiz finalmente definiu. E é bom que o cidadão vai ser ressarcido dessa forma. E todos os vereadores entenderam que é correto pagar essa adenização ao cidadão. Então foi autorizada a abertura de crédito e a gente aguarda agora que o executivo tome essa providência. E tivemos também outras indicações, algumas discussões por parte dos vereadores no intuito de melhorar o atendimento às pessoas que participam de jogos no ginásio, pessoas da zona rural também, melhoramento das estradas, entre outras situações. E a gente gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar todos os cidadãos para estarem presentes na nossa reunião. Hoje tivemos até um número razoável de pessoas, né? A gente fica satisfeito com isso. E lembrar a todos que as nossas sessões são todas as segunda-feiras às 19h.